Olá, sou o Wendel, artista plástica, lesista, e eu acho um absurdo o que está acontecendo no povo. Eu acho que ao invés de armas para as crianças, seriam desenhos, lápis, carvão. Acho que a arte é a salvação também, e não a guerra. Um dia, um ansaça, e nesse tempo, vou tentar, o que se fosse uma alegria, em Deus, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus.